Música Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, pois ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração, a sua fidelidade. Libro de Salmos, capítulo 100